Em um vilarejo, no interior do Japão, muitos casos bizarros de animais podres e mortos ocorriam. Então, um detetive ocultista chamado Inogami foi contratado para investigar o local pela dona de uma pousada dali. E ela já tinha em mente quem seria o culpado por todos os acontecimentos, e já contrata o detetive na intenção de matar o tal culpado. Bem, Yator e seus amigos voltam da escola e comentam sobre um detetive de Tóquio que ficará hospedado em sua casa. E um de seus amigos diz a ele que certamente o homem o contratará para trabalhar com ele, e o levará para Tóquio também. A garotada toda se empolga e pedem para ver o homem. E Yator permite, e eles passam por um garoto do qual eles apelidaram de Dorotabo, e mandam ele ficar longe do detetive, pois seu mau odor iria incomodar a visita. E falando detetive, ele está parado na rua com a roda do seu carro furada, e então sua cliente aparece, a dona da pousada Kanoko, e ela dá uma carona para ele. E no caminho, a senhora explica a situação, e diz que muitos animais estão morrendo e apodrecendo de repente, e pede para que esse boato não se espalhe por aí, para não gerar pânico. Bem, chegando na pousada, as crianças já estão de olho nele. Então, Inugami dá um sustinho de leve nas crianças para dar uma descontraída. E logo, ele avisa Dorotabo trabalhando e fala com ele, porém o garoto faz apenas um gesto com a cabeça. Inugami então pergunta se o garoto vai à escola como os outros. Porém a senhora decide não falar disso por hora, e Inugami vai às termas para tomar um banho. Nisso, Yataro aparece, e se oferece para esfregar suas costas, e fica falando sobre Tóquio e como acha a cidade incrível. Então, Inugami pergunta mais sobre o garoto trabalhador que ele viu mais cedo, e Yataro diz que se trata de Dorotabo, e que ele é um garoto que fede muito por trabalhar demais. E após sair do banho, Inugami vai até a dona da pousada, e Yataro já fica lá de fora, esperando receber um elogio do detetive. Mas acontece algo que ele não esperava. O detetive pede para ser servido por Dorotabo, e na manhã seguinte, a senhora avisa o garoto sobre isso, e manda ele se virar para servir seu cliente apropriadamente. Dorotabo vai até Inugami entregar o seu café da manhã, e logo se vira para ir embora. Porém, ele o segura e começa a conversar com o garoto sobre sua missão. Ele se apresenta como um detetive de ocultismo, e diz que quer saber a visão dele sobre esse ocorrido com os animais. Porém, Dorotabo diz que ele fede muito, e as pessoas não gostam de fazer suas refeições perto dele. Inugami diz para ele não se importar, pois ele já está acostumado com o mal ou dor em seu ambiente de trabalho. Então, vendo que não tem problema, Dorotabo então conta que até o momento foram seis animais encontrados nesse estado, e diz que a maior parte foram frangos. E um detalhe curioso é que todos os órgãos desses animais foram mastigados. Dorotabo acredita que isso só poderia ser a atitude que monstros tomariam, e diz também que ele é o encarregado de se livrar dos corpos sempre da manhã seguinte, depois da lua nova. Com isso, Dorotabo sugere que algo poderá ocorrer na próxima lua nova também. E com isso, o garoto facilitou o trabalho do detetive, agora é só ele esperar a próxima lua, que ocorrerá dentro de cinco dias. No dia seguinte, a senhora se dirige à pousada, e logo percebe o Inugami trabalhando com Dorotabo, e o questiona naquilo, mas o detetive diz que tinha um tempinho livre, então resolveu ajudar o garoto com o trabalho. E Yatoro vai para a escola se mordendo de inveja. E Inugami aproveita a pausa de cinco dias para trabalhar com Dorotabo na roça, mas cai duro no chão por conta do cansaço. Então o garoto se atém à postura errada dele, e mudando de assunto, Inugami pergunta sobre esse colar que o garoto possui. E ele explica que aquele colar está com ele desde quando ele era bebê, e ele acredita que possa ser dos pais dele. Mas o garoto não tem tanta certeza, já que ele foi abandonado, e o detetive pede para dar uma olhada na pedra. Ele diz que aquele objeto se trata da pedra da vida, e é um elemento que só existe em pedras do tipo. Inugami também especula sobre ter um motivo para ele ter sido acolhido pela senhora da pousada, e diz também que possivelmente ele não foi abandonado por seus pais, pois eles não o deixariam com um objeto desses à toa. Então ele pergunta seu garoto ter interesse de conhecer seus pais. Inugami se propõe a ajudar a encontrá-los, mas Dorotabo não demonstra saber bem o que quer. Então ao cair da noite, a lua nova já se mostra presente, e Dorotabo está à espera de Inugami. Mas quem aparece é Yatoro, e ele começa a dar xilique dizendo que Dorotabo só está sendo amiguinho do detetive, porque ele sabe que Yatoro quer ir para Tóquio, e ele acredita que Dorotabo estaria fazendo isso por vingança. E no meio da briga, ele diz que o garoto só está ali por conta de seus pais terem o abandonado. Mas Dorotabo retruca, dizendo que ele não foi abandonado. Então Yatoro arranca o colar dele, e logo em seguida, toma um soco na cara. E ao olhar novamente para Dorotabo, Yatoro percebe que ele virou um monstro, e o garoto só volta ao normal depois de tocar de novo em seu colar. Logo em seguida, o detetive aparece, mas o garoto diz para ele se afastar. E então Inugami mostra que também tem um rabo, e explica que existem seres chamados Kemono. Eles se infiltram entre os humanos sem serem percebidos. E de uns tempos para cá, eles passaram a terem filho com os humanos. E o detetive explica que o garoto também é uma dessas misturas, e diz que ele seria um Hanyou. E em seguida, diz que ele também não é humano. No caso, Inugami seria um Bakitanuki. O detetive explica também sobre a Pedra da Vida. Esse colar prende a fera que é em Dorotabo, o impedindo de sair. E isso prova que não teria sido ele o responsável pela morte dos animais. Outros seres estariam os matando. E ao ouvir isso, Dorotabo se preocupa com Yatoro, e vai até ele. E Yatoro começa a se lembrar de uma vez que teria matado Dorotabo, o empurrando. Nisso, algo branco começou a sair de sua cabeça. Contudo, na hora do jantar, o garoto já estava de volta, e muito bem. E no meio da correria, Yatoro é atacado por dois gols. Porém, os dois aparecem na hora para salvá-lo, e o garoto se encarrega de arrancar a cabeça de um deles. Nesse momento, o detetive percebe marcas de mordida nos gols, e não demora muito para eles localizarem o cumilão. E logo, eles são atacados pelo monstro. Inogami dá vários tiros no seu pescoço, porém, ele se regenera muito rápido. Mas Dorotabo entra em ação, e mostra quem é que manda, arrancando a cabeça do bicho. Então, Dorotabo diz que já sabe a sua real identidade agora. Então, possivelmente, vão colocar a culpa das mortes dos animais nele. Então, Inogami revela a real missão dele. A dona da pousada, na verdade, a veio contratado para matá-lo, pois ela já sabia a real identidade dele. E se ela ver Yatoro no estado que está, com certeza não irá acreditar se eles falarem que Dorotabo não tem envolvimento nas mortes recentes. Bem, Inogami pergunta o nome verdadeiro do garoto, e ele responde que seria Kabani. Então, o detetive pergunta de novo se ele gostaria de conhecer seus pais, e Kabani responde que não, e que ele poderia o matar. E assim, Inogami o faz, atirando na cabeça do garoto. Em seguida, ele vai até a senhora, e diz que fez do jeito que ela queria. Então, Kabani desperta no carro do detetive, e se pergunta se não deveria estar morto. Mas o detetive explica novamente que Goose não morre, nem quando eles são mortos. Fora que a regeneração dos Kémonos são muito mais rápida que a dos humanos. Então, Inogami diz que de fato ele morreu, porém, o Dorotabo quem morreu. E o garoto olha para a janela, e pergunta aonde ele está. E Inogami responde que eles estão em Tóquio. Então, ele o leva para seu local de trabalho, e dá umas roupas novas e um perfume para o garoto. O cara fica puro heavy metal. Bem, duas pessoas aparecem no escritório, e dão de cara com Kabani. O garoto, então, se apresenta como Kabani, e o detetive apresenta os dois para ele. O de azul é Akira, e o outro se chama Shiki. Ambos trabalham com Inogami, e ele pergunta se Kabani quer trabalhar com eles também. Mas o garoto fica em silêncio, e Inogami explica como funcionam as coisas por ali. No caso, o sistema dos Kémonos são bem secretos. Ninguém sabe a identidade deles, com exceção de alguns Kémonos que saem da linha às vezes. E sua agência de detetives atua entre os Kémonos que saem da linha, e os humanos, seja combatendo esses Kémonos erraticos, ou até mesmo dando consultoria para as pessoas. E por fim, ele apresenta a sua equipe como Kémonoistas, e diz que ele não precisa responder se quer entrar ou não agora. E Akira questiona se ele seria um Kémono, pois o seu cheiro é diferente. Então Inogami explica que Kabani é uma mistura de ghoul e um humano, portanto seria um Hanyou. E Akira diz que ele é igual ao Shiki, porém esse garoto aí é meio azedo, e fica pistola por Kabani usar suas roupas. Pois é, já está demonstrando ser um cara difícil. Bem, ele pergunta a idade de Kabani, e ele responde que tem 13 anos. Então Shiki diz que tem 14, ou seja, ele quem manda mais ali. O garoto então sai andando, e diz que vai ao banheiro. Porém Inogami comenta sobre eles precisarem dividir o quarto com Kabani, mas Shiki manda ele dormir no sofá, pois o quarto é dela. E sim, o cara é chato nesse nível. E Akira tenta dar uma aliviada nessa situação, dizendo para o Kabani não levar o pessoal. E ele diz que Akira é uma garota muito bonita, só que aí que dá o problema. Akira diz ser um garoto, e sai correndo chamando Kabani de bobão. E a essa altura, até o detetivo está de saco cheio, e diz para Kabani tentar se dar bem com os dois. E quanto a Akira, o cara foi para a internet choramingar pelo ocorrido. E Shiki aparece com uma pizza, e Kabani está na mesa junto com ele. Nisso Shiki zazela para o lado do garoto novamente, e diz que não gostou dele, e que não será gentil. Mas Kabani age normalmente, diz que está bem. Shiki se surpreende com a educação do garoto, então começa a ser um pouco legalzinho. E oferece pizza para ele, mas Kabani revela que nunca havia comido isso antes. Ouvindo isso, Shiki se espanta, e obriga Kabani a comer um pedaço no mesmo instante. E quando ele morde uma fatia, o queijo cai tudo em cima dele. Nisso Shiki começa a dar risada, mas logo volta a fechar a cara. Pois prometeu que não seria gentil com ele. Então após comerem, Shiki vai para o seu quarto, e parece irritado com algo. Percebendo a situação, Akira pergunta o que está acontecendo. Shiki então responde que não entende o que o Inogami viu no garoto. E Akira diz que talvez Kabani não tenha para onde ir, assim como eles dois. Ou pode ser também, por conta do garoto ser muito forte. Então Shiki pede para Akira que vá perguntar ao garoto o porquê do detetive ter recrutado ele. Mas Akira diz que não é ele quem está irritado com Kabani. Então quem deve ir perguntar é o próprio Shiki. E assim ele faz. E no caminho do banheiro, Kabani tropeça em uma linha de seda. E Shiki aparece perguntando o que ele estava fazendo lá. E Kabani diz que não pôde ficar no local onde estava. Então Shiki zomba dele, dizendo que os pais o abandonaram. E o garoto levanta bravo, dizendo que não havia sido abandonado. E ao levantar, ele corta sua perna na linha. Mas o negócio se regenera muito rapidamente. Kabani então se vira de costas e continua seu percurso ao banheiro. E no dia seguinte, todos saem para uma missão. E no game diz para eles mostrarem para Kabani como funciona o trabalho de um kimonoísta. E ao chegar no local da missão, e no game apresenta seu cartão e se apresenta como um detetive. E diz que está lá a pedida da inspetora Inari. E ao entrar na casa, um dos policiais explica a situação. Uma mãe, uma criança e um dos policiais estão presos em um quarto com insetos. E no game percebe outras duas crianças chorando. Bem, ele pergunta há quanto tempo estão nisso. E o policial diz que faz 30 minutos. Esse fato já deixa o detetive preocupado. Então ele chama os outros três para verem a cena. E lá estão eles, presos por insetos. E Akira já toma um susto e vai para trás. Enquanto os insetos, Inugami explica que se tratam dos insetos três cadáveres. Eles são uma espécie inofensiva. Porém, o prato que eles gostam muito está lá naquele quarto. E assim que eles o tirarem de lá, os insetos vão embora. E o policial pergunta se ele conseguirá resolver a situação. Inugami responde que ele conseguirá dispersar os insetos. Porém, não garante que tirará as pessoas de lá com vida. Nesse momento, o detetive cogita transformar toda a sua pele em aço para conseguir entrar no quarto sem ser mordido. Mas isso demorará muito tempo. Porém, os policiais dizem que quando um deles entrou no local, ele foi atacado brutalmente. Então ele recomenda que eles queimem o local imediatamente. Mas o filho da mulher que está presa pede para que a salvem. Então o chique decide fazer algo para ajudar. Ele usa sua teia para prender os insetos. E assim abrir caminho para ele conseguir tirar do quarto o objeto de interesse deles. Porém, os insetos começaram a comer os fios. Pois é, não deu certo. Então o cabane se oferece para entrar. Inugami permite, mas aquele chique se preocupa com isso. Porém, ele entra mesmo assim. O detetive diz ao cabane que ele retira o objeto onde os insetos estão mais concentrados. E assim que ele entra, os insetos já cobrem todo o seu corpo. Inugami explica que os ghosts não têm sangue. E esses insetos injetam um veneno paralisante através do sangue da vítima. Em outras palavras, cabane é imune a eles. Além disso, ele também não sente dor. E sua mãe adotiva se encarregou de acabar com todas as emoções dele. E isso faz com que ele não hesite em seguir adiante. E é isso que o torna tão forte. E bem, o garoto consegue levantar o objeto precioso que os insetos queriam. E isso os dispersa. O problema foi resolvido. E as duas crianças conseguem ver seu irmão e sua mãe novamente. Ao ver essa cena, cabane se dá conta de que nunca teve uma família de verdade. Inugami percebe que essa é a única fraqueza do garoto. E após tudo isso, cabane se sente feliz que tudo tenha ficado bem. E o objeto que os insetos buscavam era um tênis ainda com etiqueta. Então o detetive explica que uma coisa que os insetos três cadáveres adoram é o sentimento de culpa. E então tudo leva a crer que esse tênis tenha sido roubado. E logo em seguida, o filho primogênito da família aparece e agradece pela ajuda. E pergunta se tinha algo em sua casa que tenha contribuído para o ataque dos insetos. E Inugami apenas aconselha a mandar o seu irmão devolver os tênis para o lugar de onde ele roubou. Então o garoto conta a origem desses tênis. Ele diz que sua mãe sempre andava com os tênis furados por sempre pensar nos outros antes de si mesmo. Então seu irmão chegou com esse tênis e disse para darem eles para sua mãe. Porém, ele logo percebeu que os tênis seriam roubados e começou a gritar com seu irmão. E quando ele percebeu o tamanho do erro que ele havia cometido, se arrependeu na hora. E foi justamente nesse momento que os insetos o atacaram. E a mãe deles pulou em cima de seu filho para tentar salvá-lo. E após ouvir essas histórias de família, cabane se sentiu motivado a tentar descobrir aonde estão seus pais. E pede para continuar trabalhando com Inugami. Pois assim, ele terá mais chances de encontrá-los. Inugami então se lembra daquela vez que cabane negou que iria conhecer seus pais. E volta a repetir a mesma pergunta pela terceira vez. Mas agora, cabane responde que quer sim conhecê-las. E voltando ao escritório, Shiki conta um pouco sobre ele também. Ele diz que sua mãe era uma aranha quêmono. E por isso, ele tem aquelas tênis. Cabane então pergunta se ela está viva. Mas Shiki diz que não sabe. Mas acredita que provavelmente ela está morta. Afinal, sua mãe não veio procurar mais. Então para ele, ela está morta. Ou abandonou. Mas cabane acha que seus pais possam estar o procurando. E diz que acredita que ele não foi abandonado. E todos os acontecimentos recentes provam seu ponto. Pois agora ele está em Tóquio. Uma cidade muito iluminada. Diferente do vilarejo escuro do qual ele saiu. E ele faz essa alusão da iluminação forte da cidade com a luz que Inugami acendeu em sua vida. O fazendo perceber que há sim uma luz no fim do outono. E que ele pode sim encontrar seus pais. Bem, Shiki diz que irá dormir. E chama cabane para conhecer o novo quarto dele. Pois é, parece que aos poucos o cara foi ficando mais de boa. Porém Shiki diz que não quer ouvir nenhum ronco. Senão, a chinela vai cantar. E bem, Inugami está falando no telefone com Inari. E comenta sobre ter acolhido o cabane. E diz que garoto está aportando a pedra da vida. Nesse momento, Inari demonstra a surpresa pelo garoto estar com algo tão precioso. E Inugami diz que irá investigar sobre a origem dessa pedra estar com ele. E finaliza dizendo que Cabane não é um guu abandonado. E que possivelmente é a estrela de esperança deles. No dia seguinte, Inugami decide levar o cabane para conhecer Inari. E ele a descreve como uma kimono com muita influência na polícia. E sendo detetive, é bom tê-la como aliada. E ele encarrega Akira e Shiki para levá-la até ela. Mas Shiki já começa a ficar chato de novo. Dizendo que eles terão apenas uma relação de trabalho. Nada de amizade por aqui. E antes de irem, Inugami dá um objeto para Cabane. Ele diz que seria uma espécie de amuleto protetor. E quando Inari chega na delegacia, a mulher é recebida como uma rainha. Só falta um carregado no colo. Bem, no caminho da delegacia, Cabane nota uma grande concentração de pessoas por lá. E Akira diz que em Tóquio, as coisas são bem movimentadas mesmo. E ainda no caminho, eles são espionados por um ser encapuzado. Bem, quando os três chegam na delegacia, eles não são levados tão a sério. Afinal, são três pirralhos querendo falar com Inari. Uma mulher muito visada. Shiki tenta falar que eles marcaram hora com ela. Mas também não adianta muito. Até que uma garota chamada Kon aparece. E ela está à procura de Cabane. Pois Inari quer falar com ele. Então Shiki se empolga e começa a ir também. Porém, Kon diz que ela quer apenas falar com Cabane. E quando ele chega do local, a garota encarna um trabalhador dos correios. E juta o Cabane como se fosse aquela placa de vídeo da China que você comprou bem cara. Então, ele finalmente conhece a incrível deus Inari. E ela pede para que ele se sente e fique à vontade. Então Inari conta que Inugami falou muitas coisas sobre ele. E sua trajetória até ali. E ela comenta também sobre a pedra da vida ser um item muito valioso. E pede para dar uma olhada nela. Então Inari pergunta se ele sabe para que serve a pedra. E Cabane responde que ela é responsável por bloquear a sua fera interior. Então Inari explica que os Kemanos precisam absorver as energias dos humanos para manterem a sua existência. E fala também um pouco sobre a relação com o Inugami. Eles não costumam se dar muito bem. Mesmo eles sendo Kemanos. Eles só ajudam os humanos pelo bem da espécie deles. Porém Inari diz que com a pedra da vida eles não precisariam mais dos humanos. Pois ela bloqueia a sede deles. Nesse momento Kemanos aparece atrás dele. E passa a peixeira no moleque. Arrancando sua cabeça fora. Ela então coloca a cabeça dele em uma maleta. E pede para que fechem bem. Para que ele não possa se regenerar. Então ela tenta levantar a mala. Mas não consegue. E Kemanos decide que fará o serviço para ela. Bem, o plano de Inari seria estudar a pedra. Para conseguirem fabricá-la em longa escala. Para assim conseguirem controlar seus impulsos. E não dependerem mais dos humanos. Encontra os amigos do Kabane. Inari encarrega Kemanos de cuidar deles. E Shiki já estava bem pistola com a demora. Encontra de repente. O Kabane aparece desculpa pela demora. E Akira pergunta o que ele tinha naquela maleta. E Kabane apenas diz que precisaria deixá-la na sala da madame Inari mais tarde. E Shiki percebe o jeito estranho que ele mencionou Inari. E pergunta se a raposa horrorosa da Inari fez algo com ele. E ao ouvir isso. A Kun se enfurece. E revela sua real identidade. E diz que terá que matá-los. Logo em seguida. Ela parte para o ataque. E Shiki manda ela parar. Pois tem pessoas inocentes no edifício. Porém. A Kun diz que todos que pisam ali. Tem seus corações enfeitiçados por Inari. E a partir daí. Vivem e trabalham. Apenas em função dela. E Shiki volta a ofender Inari. E isso deixa a Kun louca novamente. E ela volta a atacar. Então Shiki usa suas tês. Para pegar itens. E fazer barreira com eles. Mas Kun está convencida. De que eles estão derrotados. E sem saída. Até que Shiki usa sua tê para pegar a maleta que ela estava levando. E Shiki diz. Que ela irá se encrencar. Se não conseguir levar a maleta para sua chefe. E bem. Quando eles abrem a maleta. Está lá a cabeça do Kabani. E quando Kun se lembra. Que falhará com sua missão com a Inari. Ela se enfurece. E volta a atacá-los mais uma vez. Só que ela está literalmente. Cega de ódio. Pois eles conseguem fugir tranquilamente pelas escadas. Então Kabani agradece pela ajuda. Mas Shiki manda ele parar de falar. Pois é grotesco demais. Ver uma cabeça falando sem cor. Bem. Ele pede para que Shiki. O jogue na direção de Kun. Pois ele acha que descobriu algo. Que é capaz de derrotá-la. Mas Shiki não acredita que Kabani tenha capacidade de fazer algo nesse estado. Mas ele pede por favor. E Shiki se lembra que o garoto. É fora de série mesmo. E passa a ter alguma confiança nele. Então ele vai até Kun. E joga a cabeça na direção dele. E Kabani afunda os dentes no ombro dela. Nisso. Kun cai no chão. E Shiki vai até Kabani. Mas ele disse que o plano não deu certo. Pois ele queria ter arrancado a cabeça dela fora. Com uma dentada. E Shiki percebe que todo o fogo sumiu. Então acredita que tudo aquilo era uma ilusão projetada. Bem. Kabani pede um espaço. E se regenera. E vendo isso. Shiki fica muito bravo com o fato do Kabani fazer coisas tão insanas. E joga seu casaco para ele vestir. Mas no fim. Tudo acaba bem. E eles finalizam o dia com um toque de mãos. Como verdadeiros bons amigos. E quando eles saem para fora. Ilugami estava lá esperando. E diz que tudo saiu como pensava. E no caminho. Ilugami pergunta sobre o amuleto protetor. E Kabani diz que ficaram com eles. E sim. Eles já haviam planejado tudo. E a pedra da vida. Não foi para as mãos de Inari no fim das contas. Então. Ela recebe uma ligação de Ilugami. E ele tira uma com a situação. E diz que não esperava que ela o traísse assim. E diz que ela deve estar muito velha. Para não ter conseguido perceber. A pedra falsa. Nesse momento. Kabani tira a pedra de dentro de sua goela. Eles simplesmente enganaram ela direitinho. E ela não lida muito bem com isso. E acaba com um takisir de seu carro. Em seguida. Decidir tomar um café. Bem. Shiki pergunta ao Ilugami. Se ele quer mesmo arrumar confusão com o Inari. Afinal. Ela é muito influente na polícia. Mas ele não está tão afim de discutir isso. E acha melhor. Eles irem comer algo. Para comemorar a entrada do Kabani. No time dos Kimonoistas. Enquanto isso. Com a instala toda destruída. E ainda acha que irá conseguir terminar a missão. Então. Todos voltam relativamente bem para casa. Akira e Shiki. Se empanturraram para caramba. E mal conseguem andar. Bem. Ilugami explica que os trabalhos chegam. Até eles de várias formas. Só que o mais comum. É chegar através dessa luz verde aí. Que inclusive. Foi feita pela própria Inari. E quando eles menos esperam. Atrás dele. Aparece Kon. E ela ainda quer levar a cabeça de Kabani para Inari. Mas ela não tem condições de fazer nada. E cai de cara no chão. Eles ouvem o estômago dela roncar. E decidem levar ela para o escritório. Só que Kon. Ainda está querendo terminar sua missão a qualquer custo. E parte para a cabeça de Kabani. Então Ilugami diz a ela. Que é feio pisar na mesa. E Inari certamente ficará brava com ela. Pois é. A garota estava simplesmente querendo arrancar a cabeça do coleguinha. Mas o detalhe crucial. Foi o fato dela ter pisado na mesa. Bem. A campainha toca. E um homem aparece. Então Ilugami diz que se trata de mais um de seus clientes. E ele veio a partir daquele esquema. Do poste de Elus Verde. Então o cliente dele está muito longo. E Kabani faz uma pergunta bem conveniente. Ele pergunta o porquê de lá ter um bar também. Então Shikyu explica. Que antes deles serem acolhidos por ele. Ilugami tinha um parceiro detetive. E esse parceiro cuidava do bar. Porém eles não sabem o que esse parceiro anda fazendo agora. Bem. O Bebedou começa a falar de uma mulher. Que está gostando. Porém ele não sabe nada sobre ela. Então Kon diz que isso é amor. E Akira se empolga com isso. E acha que deveriam ajudá-lo. E diz ao Shikyu que ele só nasceu por conta do amor de seu pai e sua mãe. Uma Kemono. E ao ouvir isso. Kabani acredita que precisa saber mais sobre essa parada chamada amor. Para que ele consiga entender os seus pais. Então ele pede para participar dessa missão. E Ilugami permite. E manda Akira e Shikyu o apoiar nesse trabalho. E diz para a Kon. Que se ela ajudar o Kabani nessa missão. Ela poderá levar a cabeça dele como pagamento. Mas o Shikyu fica bravo e vai tirar satisfação. Mas parece que o Ilugami tem algum plano em mente. Fora que ter uma garota nessa missão. Vai ser de grande ajuda. Já que se trata de amor. Então o cliente combina de fazerem a missão na noite do dia seguinte. E do nada. O maluco começa a imitar um gato. E caça um rato que passou por ali. E ele diz que quando encontrar sua amada. Irá entregar uma bolsa cheia de ratos para ela. Mas o Ilugami explica que ele só foi possuído por um gato Kemono. Esse seria um Kemono que se disfarça de homem ou mulher. Atraende para seduzir os humanos. Enquanto a Akira. Ilugami pretende que ele fique de fora dessa missão. Pois eles poderão ter que enfrentar bichos muito medões. E Akira não se dá muito bem com isso. Mas o detetive diz. Que quando aparecer missões com o teor mais fofo. Akira liderará a operação. Bem. Chegando no dia da missão. Eles descobrem que a mulher que o cliente está apaixonado. Tem bastante amor no seu trabalho. Literalmente. Em outras palavras. Estamos falando de uma acompanhante da noite. Porém tem um problema. Crianças não podem entrar lá. Mas o cliente diz que o turno dela já está acabando. Mas há algo estranho nisso. Pois ele nunca consegue encontrá-la quando ela sai. E de repente. Eles encontram um motivo disso. Ela está transformada em gata. Então eles a seguem. E ao abordá-la. Ela pergunta o que eles querem. Então o Cabanet diz que o cliente deles está apaixonado por ela. Então ela se transforma em uma mulher. E ao lado dela. Tem vários outros gatos. E ela diz que esses gatos. Eram outros clientes que ela tinha. E que ela transformou em gatos. Então ela volta a sua forma de gata. E Con não perde tempo. E pula até ela. E a captura. E leva ela até o cliente. Então ele diz que capturou os ratinhos para ela. E começa a dizer que antes de conhecê-la. Ele era só um humano medíocre. E sem amigos. Ou esperança de vida. Até que a conheceu. E sua vontade de continuar vivo reacendeu. Então ele pede para que ela o transforme em gato. Pois ele já não tem nenhum apego com sua vida humana. E na volta ao escritório. Cabanet questiona se era isso mesmo que o cliente queria. E a Con já se lembra do prêmio dela. E quando eles voltam. Inugami pede para o Con fechar os olhos. Então ele pega uma laranja. E transforma ela na cabeça do Cabane. E entrega para a garota. Sim. Ela caiu nisso. Bem. Inugami pergunta. Se eles descobriram algo sobre o amor. E Cabane o presenteia com um lenço de bolso. E diz que o amor é como uma luz. E a luz dele foi concedida por Inugami. A partir do momento em que ele mostrou. A ele que a vida poderia ter sim o significado. E como forma de gratidão. Ele deu esse presente a ele. E Cabane vira para trás. E diz que isso vale para Kirishiki também. E que depois ele irá dar algum presente para eles. E no dia seguinte. A gata e o cliente passaram no escritório. E deixaram uma foto deles com Inugami. Os dois resolveram ir morar juntos. E Akira vendo a habilidade do Cabane resolver os casos. Resolve se tornar um aprendiz dele. Então Inugami pergunta da onde saiu essa ideia. E Shiki explica que no dia anterior. Cabane salvou Akira de uma barata que estava no banheiro. E a partir daí. Ele começou a admirar mais o Cabane. Então Inugami é seguido isso. E diz que tem uma nova missão. E irá levar eles dois com ele. Então ele explica a missão. No caso. Há um lago que contorna os arredores de Shibuya. E estão fazendo obras para desviá-lo. Mas um detalhe chama a atenção de todos. Seus operários estão rotineiramente morrendo de formas sobrenaturais. E eles precisarão investigar. Porém Inugami diz a Akira. Que a missão será assustadora e nojenta. E ele vai correndo tomar um banho antes de ir. E Shiki já sente que ele está amarelando. Bem Inugami e Cabane tomam a iniciativa e vão até o local. E Inugami explica que provavelmente os culpados pelas mortes seriam os povos originais. Um povo antigo que viram prédios sendo construídos em cima do seu rio. E agora estão vendo os humanos o desviando. E certamente está provocando a fúria deles. E agora estão se vingando dos operários que estão causando as mudanças do rio. Então Akira agora aparece. Porém com roupas especiais para evitar sujar no jigo. Mas ele já toma o escorregão. E desse jeito não vai dar para continuar. Cabane diz que eles precisarão encontrar os habitantes originais dos quais Inugami havia falado. Para tentar resolver as coisas pacificamente. E do nada um bicho cai no ombro de Akira. E ele grita. Então Cabane o pede para ele ficar quieto. Pois eles poderão atrair ainda mais monstros. E do nada vários dos monstros começam a tentar sugar o sangue do Cabane. Mas ele só os pega e joga fora. Então Akira pergunta o porquê dele ter os deixado ir. E Cabane diz que só mata caso precise. Assim como esses insetos. Eles só atacam caso se sintam ameaçados. E após eles caminharem mais. Akira compara o Cabane com seu irmão mais velho. Ele diz que veio parar no escritório do Nugami. Enquanto o procurava. E diz que eles são uma espécie de Yuki Onoku. E os membros do seu clã vivem nas montanhas Aomori. Akira explica que seu povo tem um sistema onde tudo é feminino. E os homens nascem a cada 100 anos. Isso explica muita coisa. Bem. Como Akira sempre foi muito fraco e chorão. O seu irmão consolava. E dizia que quando eles crescessem. Eles iriam sair daquela vila e viver juntos. Porém nessa fuga. Eles acabaram se separando por acidente. Mas Akira acredita que seu irmão também esteja bem vivo. Em algum lugar. Bem. Kabane deduz que Akira consiga controlar a neve e a água. Já que ele é um queimado da neve. E Akira afirma que consegue. Porém precisa estar muito concentrado. Então Kabane pede para Akira fazer uma demonstração desse poder. Porém ele diz que não poderá congelar a água. Senão os seres de lá irão morrer. E falando nesses seres. Um deles aparece atrás de Akira. E o ataca. Mas Kabane consegue o salvar. E explica que por mais que ele tenha dito. Que os animais só atacam quando se sentem ameaçados. Existe uma exceção. Eles também atacam quando estão caçando. Mas os dois. São salvos por um Tanuki enviado pelo Inogami. E ele traz uma carta. E um frasco com sangue. E na carta. Ele diz que descobriu algo. Que eles dois precisam saber. No caso os habitantes originários daí são sapos queimados. E eles estariam por trás das mortes e explicações. E eles são seres que atacam apenas por puros instintos. Eles são seres que devem ser eliminados. Até mesmo para o bem estar de fora do rio. E Inogami finaliza dizendo. Para eles os atraírem com sangue no frasco. E bem. Kabane percebe um certo medo no Akira. E diz que se ele não quiser lutar. Ele pode deixá-lo na entrada do esgoto. Então Akira começa a tremer. E se lembra sobre ter se deslumbrado. Com o toque e tudo de bom que a cidade tem para oferecer. E com isso ele acabou se esquecendo do seu objetivo principal. No caso seria ser mais forte para que um dia. Seu irmão pudesse contar com ele. Então lembrando de tudo isso. Akira decide que não irá recuar. E lutará ao lado de Kabane. Então Akira joga o sangue na água. E na mesma hora os sapos pulam para cima deles. Então Kabane e Tanuki começam o embate contra os monstros. Menos Akira. Ele fica sentado em um canto com nojo. E medo das criaturas. E acaba se lembrando que o seu irmão o chamava de fraco. E mandava ele deixar os desafios com as mais fortes. Porém ele já demonstra estar cansado. De não conseguir fazer nada para ajudar. E sua vontade de ser útil. O dá forças o suficiente para ele congelar o lugar inteiro. E isso até ajuda na luta. Só que acabou congelando o Kabane também. Mas Kabane fica muito surpreso com essa habilidade do Akira. Pois ele pegou todos os inimigos de uma única vez. E Akira decide que é uma boa hora para tirar uma foto. Enquanto eles tiram a foto. O sapo gigante lamenta para o Tanuki sobre o trabalho que eles haviam causado. E ele fala sobre a loucura que seus amigos parentes estavam começando a cometer. Pois eles já não estavam mais matando apenas humanos. Eles estavam atacando até a si próprios. Estavam realmente descontrolados. Então o sapo agradece por isso. Pois agora eles estão descansando em paz. E o Tanuki se revela ser o próprio Inugami. Ele diz que retornará lá novamente. Porém para enterrar os corpos. Enquanto isso, os dois estão lá tirando foto. E dá para ver o quanto feliz o Kabane está em tirar essa foto logo agora. Em outro dia, Kabane está dando uma gerão no escritório. E se lembra sobre um quarto no qual o Inugami o proibiu de entrar. Mas ele decide entrar assim mesmo. E acaba sendo puxado por alguém. Pouco tempo depois, Shiki e Akira comentam com o Inugami sobre o sumiço dele. Então, todos se encaminham até o quarto no final do corredor. E chegando lá, eles encontram o Kabane servindo um cara desconhecido chamado Mihai. Inclusive, Akira também não o conhece. E Mihai questiona o porquê de Inugami ter recrutado um escravo tão obediente. E não ter dito nada para ele. Nisso, Inugami manda ele parar e ficar explorando o Kabane. E Akira pergunta ao moço se ele sempre esteve naquela sala. E ele responde que sim. E se apresenta como o vampiro Mihai. O técnico de informática do escritório. E ele faz uma excelente proposta para Kabane. Ele basicamente o convida para ser seu escravo particular. E ainda diz para ele se alegrar. Pois ter esse cargo seria digno de honra. E Kabane diz que aceita. E diz que já tem experiência como escravo. Bem, Inugami chama todos para fora. E explica que Mihai é um velho conhecido dele. E explica sobre as condições dos vampiros. No caso de Mihai, ele tem força e inteligência sobre-humana. Além de nunca envelhecer e ser imortal. Até entre os quêmonos, ele seria uma espécie muito avançada. E Mihai acabou adquirindo todo o conhecimento de todas as áreas do mundo. E após isso, ele ficou entediado e sem propósito. Foi então que Inugami o chamou para morar com ele. Mas com isso, ele ficou viciado em jogos. E só vive trancado. E Chique pergunta por que dele se envolver com um cara tão complicado. E o motivo é simples. Inugami diz que não entende nada de tecnologia. Então Mihai acaba sendo um sujeito muito útil. Bem, pouco tempo depois, o Kabane estava lá servindo o Mihai novamente. Então Chique e Akira aparecem para contestá-lo. Mas o Mihai propõe que eles resolvam tudo no braço de ferro. Caso ele ganhe, o garoto ficará livre de seus trabalhos escravos. Mas Chique perde facilmente. Então Kabane tenta e perde também. E quando eles vão falar com Inugami, ele responde que Mihai só estava tirando uma com a cara deles. Mas, afinal, ele é um vampiro com uma força inigualável. Bem, Kabane vai fazer as compras para o jantar. E reflete sobre a força de Mihai. E pensa que precisará ficar mais forte para conseguir proteger a todos do escritório. E quando ele pensa, Kond despenca de uma árvore. E Kabane já logo esconde a cabeça. Mas Kond diz que Inari não precisa mais da cabeça dele. E conta também que quando ela voltou, Inari já tinha outra ajudante no lugar dela. E ele ficou muito triste com isso. Então Kabane propõe uma luta com ela. E em meio a toda a porradaria, Kabane acerta um golpe com. E ela se dá conta de que é muito fraca. E por isso, foi trocada por Inari. E Kabane, vendo a situação, vai tentar consolá-la. Bem, Mihai finalmente sai do quarto. E diz que acabou tendo o pulso quebrado por Kabane no braço de ferro. E isso vai atrapalhar sua jogatina. Então Mihai decidiu que seria melhor ajudar Inugami no escritório. E ele começa a fuçar no computador e aceita um trabalho. Inugami se desespera. E diz que Mihai deverá se responsabilizar por cumprir o trabalho. Porém Mihai diz que são os garotos que terão que fazer o trabalho. Enquanto isso, ele se diverte vendo eles trabalhando. E ele chama Inugami para o seu quarto, pois tem um plano. Enquanto isso, Kabane tenta convencer Kon a morar com eles no escritório. Já que ela não teria como voltar para Inari. Porém ela diz que uma Kitsune não poderia viver com o Tanori. Então ela propõe viver com Kabane por ali mesmo. Porém ele diz que precisará voltar para o escritório com o jantar. Mas assim que fizer isso, ele voltará para lá. Só que ao voltar para o escritório, ele descobre que terá um trabalho. E Shiki se demonstra bem empolgado com isso, pois terá a oportunidade de mostrar algo. Então ele coloca em prática o seu truque. E consegue se camuflar, ficando praticamente invisível. E Mihai explica a missão. Ela se concentra em um local chamado Bugbyte Electronic. E há 3 anos, 16 funcionários do local cometeram suicídio. E isso causou uma má fama da empresa. Contudo, de um tempo para cá, a empresa mudou radicalmente. Ao ponto de não ter o seu nome envolvido em mais nenhum escândalo do tio. Mas isso tudo de forma anormal. E o objetivo deles é investigar o que aconteceu para terem essa mudança tão repentina. E Akira diz que eles terão que resolver o problema. Afinal, o Inogami teria confiado essa missão a eles. Pois é. Só que não. O cara foi atrancado por Mihai. Bem, Shiki consegue se infiltrar na empresa. E do nada, um Hot Wheels aparece. E esse é um brinquedinho do Mihai. Ele é um carrinho com câmera embutida. Além de outras habilidades muito úteis. E Mihai o apresenta como parceiro de missão deles. E ele, audaciosamente, começa a movimentar um carrinho contra a parede. E deixa Shiki cagado de medo. Bem, ele percebe uma luz acesa. E vai até lá dar uma olhada. Então Shiki encontra vários funcionários trabalhando. Porém, todos com um olhar sinistro. E Akira pergunta o que ele viu. Nisso, Shiki responde que viu vários funcionários. E todos trabalhavam com um olhar morto. Como se estivessem para morrer. Então, um dos funcionários sai da sala. Correndo desesperado. Mas a gerente aparece. E aparenta acudir o funcionário. E o leva para outro lugar. Shiki continua seguindo. Até que eles chegam a uma sala. E quando a gerente acende as luzes. Um monstro ataca um funcionário. E devora o seu cérebro. Então, o monstro se revela ser uma outra garota. E as três comentam sobre enviarem o relatório. Do ocorrido para o presidente delas. Enquanto isso, Shiki está do lado de fora. Ouvindo tudo. E uma das garotas sugere que elas suguem o cérebro dele também. Assim, elas que dominarão a empresa. Porém, uma delas recomenda que deixem o presidente vivo. Para assim o disfarce delas continuar funcionando. Nesse momento, o homem que teve seu cérebro sugado. Se levanta e caminha robóticamente para a sala de trabalho. E Shiki ouve isso completamente espantado. E Kabani avisa o Mihai sobre esse mundo sugador de cérebro. Então Mihai vai até o Nugami. Perguntar mais sobre esse Kemono. Ele responde. Que esse Kemono além de sugar cérebro. Ele também gosta de sangue e órgãos. E após receber a informação. Mihai o deixa para trás novamente. Ele explica para os garotos. Que aparentemente, todos os outros funcionários também tiveram seus cérebros sugados. Nisso, eles ficam em estado de transe. E trabalhando. E passam a não cometerem mais suíço. E com isso, os alvos deles seriam aquelas três Kemonos da sala. Então Kabani diz que eles deverão ir até lá. Dar um jeito nelas. Porém, Shiki não vê isso como uma solução. Ele decide voltar para o escritório. E bolar algum plano com o Nugami. Para aí sim, eles voltarem. Mas Mihai não curte nem um pouco essa forma cautelosa e chata de fazer as coisas. E resolve colocar mais adrenalina na parada. Então ele começa a bater o carrinho contra a porta. E as Kemonos percebem o barulho. Então uma delas vai ver o que estava acontecendo. E nota que Hot Wheels estava a encarando. E por algum motivo, ela resolveu esconder ele. E quando as outras duas perguntaram o que era. Ela apenas diz que o barulho deve ter sido alguma caixa de ferramentas caindo. Mas elas não contam muito com isso. E decidem fazer uma patrulha por toda a empresa. Enquanto isso, Shiki está todo em choque. E se sente inseguro. Já que Mihai foi pigo por uma das Kemonos. E bem, uma delas consegue o notar. Após se aproximar mais dele. Porém, Mihai lança uma descarga elétrica nela. E manda o Shiki se apressar. Mas ao olhar melhor para Shiki. Mihai percebe que ele, na verdade, não é tão frica alcoolista assim. E toda aquela marra era apenas uma fachada. E isso o empolga ainda mais a continuar a missão. Uma antiga lembrança de Shiki vem à tona. Ele sempre teve muito medo de coisas assustadoras. E ele se lembra brevemente de sua mãe. Porém, não consegue se lembrar de como se separou dela. Então ele acredita que era pra ele não se lembrar. Certamente, o motivo que causou a separação foi algo muito assustador. Nisso, a Kemono começa a se levantar. Bem, Mihai explica para Kiri e Kabane que acabou escorregando o dedo no controle. E por isso, o carrinho começou a bater na porta várias vezes. Porém, ele diz que conseguiu hackear o sistema de segurança do edifício. E pede para que os dois se apressem para salvar Shiki. E já na entrada, eles são surpreendidos por uma das Kemonos. E quanto ao Shiki, ele está paralisado, sem conseguir se mexer. E Mihai explica que os mosquitos têm uma substância em suas salivas. Que inibe a dor. Então o Shiki teria uma morte indolor. Porém, Kabane se comunica com o Shiki e diz que estão indo até ele. E avisa que já derrotaram uma delas no caminho. E Mihai começa a incentivar o Shiki a se mexer. Mas, incentiva do jeito dele, né? Ele perguntou ao Shiki o que o novato Kabane pensaria se visse ele nesse estado de pânico. Então ele quebra o Hot Wheels e o manda calar a boca. Nisso, ele corta o dedo. E por mais que ele tenha ficado bravo com essas palavras, pelo menos agora ele consegue se mexer. E a Kemono já o ataca. Porém, Shiki consegue desviar. Então, a Kemono ativa um poder de super rastreamento para conseguir encontrá-lo. Enquanto isso, o Mihai está lá chateado por ter tido seu carrinho destruído. Mas logo se anima ao perceber que Shiki não fugiu do local. E bem, a Kemono estava sentindo a presença de Shiki por todo o local. Isso acontece porque ele espalhou resíduos corporais seus por todo o ambiente. Para conseguir confundi-la e não entregar sua real localização. Mas ela ainda tentou atacar e acaba sendo enrolada por suas teias. Na verdade, Shiki estava em cima dela o tempo todo. E a ataca com um chute aéreo. Após isso, ele mesmo se impressiona com seu potencial. E ele se lembra de uma conversa que teve com o Inogami. Ele queria contar mais sobre seus pais. Porém, Shiki resolveu não ouvir. Pois ele já estava satisfeito com a vida que estava tendo. E refletindo nisso, ele fica em dúvida se vai querer ou não continuar aquela conversa com ele. E nesse momento, outros chegam. E Shiki já retorna à coisa de bonzão. E Akira pergunta se foi ele quem derrotou aquela Kemono. E ele claramente diz que sim. Pois estava cansado de esperar por eles. O cara recebe até um elogio do Mihai. Bem, após isso, eles começam a pensar no que farão com os Kemonos. E Kabani sugere que eles a matem. E Shiki acha essa uma boa ideia. Afinal, todas elas já sabem que eles invadiram o edifício. Então eles não poderiam simplesmente ir embora agora. Então a terceira Kemono surge. E pede desculpas em nome de suas irmãs. E pede para que eles saiam de lá. E não falem nada do que viram. Em troca, ela permitirá que todos saiam vivos da empresa. Mas Kabani não aceita os termos. Afinal, o trabalho deles era esse. E diz que irá impedi-la de continuar a fazer o que faz. Fendo que as negociações não irão rolar. Ela decide partir para a ignorância. E já começa matando suas irmãs. E diz que aquela empresa é basicamente a dispensa de alimentos dela. E ninguém a tirará de lá. Shiki e Kabani partem para cima dela. E Kabani tem o corpo atravessado. Porém ele é imortal. E a Kemono se surpreende com a resistência do garoto. Shiki tenta intervir. Mas Tomo chega para lá. E Akira tenta usar o seu poder de névoa. Porém não tem água no local. E ele acaba sendo atacado. E Kabani se lembra de querer proteger a todos do escritório. E percebendo que essa mulher matou as suas irmãs. Sem nenhuma hesitação. Ele certamente mataria Shiki e Akira caso Kabani cedesse. Então ele começa a se enfurecer. E tenta se soltar. Mas só consegue quebrar o seu braço. Tomi Hai dá um conselho proibido para ele. Ele explica que Kabani não conseguiu vencer naquela queda de braço. Porque ele estava usando apenas sua força humana. Então o que ele deve fazer agora. É usar a sua força Kemono. Para conseguir bater de frente de igual para igual. Com aquela Kemono. Então Mihai diz para ele seguir os seus instintos. E imaginar o que ele queira muito fazer no momento. No caso Kabani quer derrotar esse monstro. E salvar os seus amigos. E após ouvir isso. Ele consegue usar a sua força Kemono. E arranca os braços dela. Nisso Kabani percebe que esse poder. É o mesmo poder que ele experimentou na vez que atacou Yataro. Porém dessa vez. Ele está no controle da situação. E ele acredita que só está controlando agora. Por causa da pedra da vida. Bem Mihai explica que esse poder que ele experimentou. É a verdadeira essência Kemono. E deve se tornar automático para ele. Então Kabani volta ao seu estado normal. E Mihai diz que isso aconteceu. Porque o perigo passou. Mas Kabani decide arrancar as pernas da Kemono. Por precaução. Porém Nogami se comunica através do carrinho. E manda eles voltarem para trás. Mas Kabani explica. Que eles ainda não mataram todos os inimigos. E Nogami diz a ele. Que Inari cuidará do resto. Agora eles só precisam voltar ao escritório. E de repente surgiu uma pessoa. E ele teria sido enviado por Inari. O garoto se apresenta como Nobimaro. E pede para Kabani se afastar. Ele então faz marcações no corpo da Kemono. Em seguida a mata queimada. E diz que fará o mesmo com as outras duas. Então Kabani pergunta se ele está sumindo. Com as evidências do ocorrido. Para evitar que os humanos saibam das Kemono. E ele confirma que sim. E diz que a partir de agora. O presidente da empresa. Terá que arcar com suas responsabilidades sozinho. Então ele pergunta se Kabani está com pena delas. E ele responde que não. Afinal teria que matá-las. Porém acredita que apagar 100% com elas. É algo meio extremo. Pois para ele morrer. É diferente de deixar de existir. No entanto. Kabani diz que não sabe o que é sentir pena. Então para ele tanto faz. Bem. Ele pergunta dos operários da empresa. E Nobemaru diz que se ainda estiverem vivos. Ele consegue ajudá-los. Mas ele diz que Kabani deverá ir agora. Além do mais. Shig está precisando de cuidados. Mas antes dele partir. Nobemaru conta o segredo para Kabani. Ele diz que Inari ainda não insistiu de pegar a pedra dele. E diz que só estava lá para espioná-lo. Mas não tentariam pegar a pedra à força de novo. Para não incomodar Inugami. Na verdade. Inari espera que o próprio Kabani. Um dia entregue a pedra. Por livre e espontânea vontade. Por assim Inugami não tentaria interferir. E Nobemaru finaliza. Ele está dizendo para ele tomar cuidado. Então Kabani pergunta o porquê dele está falando isso. E ele responde que só está fazendo isso. Porque odeia Inari. Mas pede para ele guardar segredo quanto a isso. E voltando para o escritório. Akira reclama com Mihai. Pois ele havia mentido. Ao dizer que essa missão dele seria uma missão fácil. Porém ele diz para encararem isso como um aprendizado. Afinal eles não teriam evoluído tanto. Se ficassem só fazendo missões básicas. Até Inugami elogia a performance de todos. Bem. Eles vão tomar banho. E Mihai comenta que se divertiu bastante por hoje. E Inugami diz que ele só fez besteira. Então ele diz que qualquer coisa ele poderia matá-lo. Afinal Inugai sabe como matar um vampiro. Mas obviamente ele não irá fazer isso. Pois precisa da ajuda dele. Enquanto isso Kabani fica sem conseguir dormir. E confere-se Shiki e Akira estão viúvos mesmo. No dia seguinte. A TV reprisa os fatos que ocorriam na empresa. Na qual eles estavam no dia anterior. Então eles dois surgem. E Shiki notou algo de estranho no Kabani. Ele ficou seguindo para todos os lados. Mas Inugai e Akira dizem que ele só está preocupado com ele. Por conta da missão que tiveram. E quer certificar que eles estão bem. Mas Akira nota uma cara estranha em Kabani. Mas ele diz que era apenas uma sensação. De que estava esquecendo alguma coisa. E sim ele estava mesmo. Kabani vai ver Kon. E diz que demorou por conta de ter recebido uma missão. E Kon entende. Afinal quando Inari a convocava para uma missão. Ela tinha que tratar aquilo com urgência. E ela então pergunta se foi uma missão difícil. Pois ele demorou muito. E Kabani começa a enrolar tudo nas palavras. E diz que acabou acontecendo muita coisa. Então por isso acabou não dando para vê-la. Nesse momento. Duas carpas caem da árvore. E Kon disse que pescou elas. Pois achou que os dois comeriam juntos. Porém elas já apodreceram. E como um bom espião. Doimaru já está lá observando o Kabani. Bem. Shiki se lembra. Sobre aquela conversa que estava pendente com Inugami. Então. Pede para que ele fale mais. Sobre os seus pais. E galera. Se você quer a parte 2 desse vídeo. Deixa o like aí embaixo. E clica no inscreva-se. Vejo vocês em breve. Fui.